Eu tento de toda maneira não nutrir expectativa, só que com Seus Anéis é um pouco diferente, porque Seus Anéis pra mim é gênese, em muitos sentidos, né, gênese de leitura, talvez o maior livro que eu concluí primeiro, assim, ali na adolescência, foi um livro de Tolkien, é gênese porque a minha origem é do RPG, então, óbvio, eu tive que estudar Tolkien pra construir as minhas histórias, pra entender o que é uma fantasia propriamente dita, para além de uma fantasia capa-espada, porque a gente vem muito além do D&D de uma fantasia capa-espada, e o Tolkien propõe também uma fantasia capa-espada, mas não isso, né, apenas. E é em cima dessa expectativa que eu tentei me afastar, mas havia dentro de mim, porque a minha história passa por isso, que eu reassisti a série recentemente, buscando entender por que que a escolha criativa dos roteiristas foi se adaptar a um jeito moderno de fazer conteúdo, utilizando logo a figura do Sauron. Então, só pra entender o meu pensamento de como que eu fui reassistir essa série. O Sauron, pra mim, é uma figura muito importante, pra gente entender Tolkien, eu acho que você pode não entender Gandalf, acho que você pode não entender Galadriel, acho que você pode não entender Frodo, mas se você não entender Sauron, eu tô falando mais até voltar da leitura, eu acho que você não vai conseguir entender o que o Tolkien tá... Alguns dos temas que o Tolkien está trazendo. A gente só, do meu ponto de vista, a gente só consegue entender a amizade forte entre duas pessoas irrelevantes, levando a um resultado magnânimo na terceira era, se a gente entender que mal é esse que também move, quase que de maneira etérea, aqueles dois seres irrelevantes que não precisavam se meter naquela história. Então, tudo passa pelo Sauron. E aqui eu acho que tem um erro criativo, reassistindo a série, que é utilizar o Sauron como essa âncora de engajamento. Porque quando você reassiste, sabendo que o Halbron é o Sauron, é outra série. É outra série completamente diferente. Inclusive, coisas da primeira assistida não acontecem na segunda assistida. Desculpa, coisas que não aconteceram na primeira assistida, acontecem na segunda assistida, como é a sensação de algumas casualidades que o Kaique trouxe muito bem. Esse é o copo meio vazio. E o copo meio cheio é que todo o diálogo, inclusive diálogos que à época eu critiquei bastante e não entendi, inclusive trouxe essa crítica pra cá no TT, acho que é a primeira participação que eu fiz, eu só entendo pós a revelação. E mesmo assim, mesmo com essa experiência boa de reassistir, eu acredito que séries, filmes e tudo, eles não devam ser pensados para o público que vai reassistir. Ele tem que ser pensado para o público que vai assistir uma vez e enfim. Nossa, quando você reassiste Clube da Luta, é outro filme. É outro filme, mas o primeiro funciona tão bem quanto. Isso aconteceu comigo com o Westworld, né? Eu assisti a primeira temporada na época que saiu, e aí aqueles negócios em que ninguém entendia nada, não sei o que. E quando terminou a temporada, eles falaram assim, agora você tem que reassistir, que aí você vai ter outro entendimento. Eu digo, não, então eu vou abandonar aqui, não é uma série pra mim, não sou o público da série, nunca mais assisti. Porque eu acho também, concordo, a série tem que ser assistida uma vez e o impacto é esse. E se você quiser reassistir, é uma opinião, é uma opção melhor. E uma temporada tem que valer por si, ou seja, tu podes deixar coisas penduradas, né? Para se enrolar é mais tarde, mas a temporada em si tem que ser coisa e tem que fazer sentido. E é uma falha que aqui nesta primeira temporada também verificamos. E aí, cara, quando você reassiste, o que é muito bom, que é você saber quem é o Sauron, para mim, evidencia um erro de projeto, que é fazer o Sauron ser essa âncora de gatilhos para o Twitter, para o Instagram, para o YouTube se utilizar. E por que eu estou defendendo isso? Eu vou fazer uma aspas aqui, mas, por favor, se forem cortar, fazer coach ou alguma coisa, quem está assistindo, coloque inteira, para não soar mal. Uma obra, qualquer coisa baseada em Tolkien, não precisa de modernização. O que eu quero dizer? Tolkien é Tolkien porque é clássico. E o clássico de Tolkien, ele não fica tentando esconder nas sombras aquilo que ele já tem certeza que vai aparecer. Ou ele simplesmente não mostra como é o Sauron nos livros, não vamos confundir com os filmes, ou ele não mostra, sequer descreve, ou ele mostra, diz que é e fim. E se essa pessoa cantar fumando um cachimbo, ela vai cantar fumando um cachimbo. Por quê? Porque sim. E por que sim? Porque é clássico. Porque nasceu lá. Então, eu questiono bastante utilizar o Sauron da maneira como foi utilizado, como poder de reverberação. Questiono muito. Ainda assim, reassistir é gostosíssimo, sabendo disso. Mas, por isso, eu questiono ainda mais. Então, o que eu tinha de suspeitas, e achava que poderia, sei lá, ser interessante para a obra do Tolkien, ressignificar algumas abordagens ao tipo dele de narrativa, hoje eu tenho a certeza que não. E só para explicar, Tolkien não lida com mistério. Ele pode fazer suspense, mas mistério é diferente. E no momento que ele constrói thriller, ele não tem interesse por thriller. Ele não tem interesse por isso. E, às vezes, a escolha do Halberman, quando reassistindo, e os olhares, e as frases soltas, me parece mais um thriller do Shyamalan, que você reentende o filme quando vê o final, do que uma epopeia do Tolkien. E agora eu vou ser um extremamente conservador do ponto de vista lexo da palavra, tá? Epopeias são assim chamadas porque elas não precisam ser atualizadas para serem entendidas. E é por isso, por favor, espero que tenham cortado o todo. E é por isso que eu acho que Tolkien não precisa de uma modernização. Jamais. É sempre resgate, é sempre revisita. Então, não sei se eu concluí o pensamento, mas é isso. não sei se você quiser comentar, É isso. Obrigado.